Graças à escolha feita nas eleições de 2022, o Brasil está passando vergonha internacional a cada dia que passa. Os embaixadores de Israel em todo o mundo estão exibindo para jornalistas e parlamentares as imagens do genocídio judeu ocorrido em 7 de outubro, já que muitos não acreditam que o Hamas foi capaz de promover tamanha atrocidade. Embaixador de Israel, Daniel Zonchine, promoveu uma reunião na Câmara dos Deputados para mostrar as imagens. De surpresa, Jair Bolsonaro apareceu. Pela reunião e pela presença de Bolsonaro, integrantes do PT, para surpresa de zero pessoas, estão exigindo a expulsão do embaixador. Lindenberg Farias, o lindinho das planilhas da Odebrecht, postou nas redes sociais. Passou do limite, o embaixador de Israel, Daniel Zonchine, cruzou a linha do aceitável. Criticou publicamente Lula e seu governo, ninguém pode mais criticar, né? Que desde o início do conflito, só prego e trabalho pela paz, e agora se reúne com Bolsonaro e bolsonaristas para fazer política, devia estar seriamente empenhado em retirar brasileiros da região, isso sim. Basta que o Itamaraty avalie e requisite sua expulsão do país. Detalhe, todos os deputados, todos sem exceção, foram convidados. A esquerda se recusou a participar. A presidente do PT e a amante das planilhas da Odebrecht, Gleisi Hoffmann, também se manifestou. Abre aspas. A aliança espúria entre Bolsonaro e o embaixador de Israel é mais repugnante ainda porque envolve a segurança e a vida de cidadãos brasileiros mantidos sob o cerco e ameaça no massacre militar na região da faixa de Gaza. Fecha aspas. Percebam que, para a esquerda, não interessa que a verdade seja dita. Israel está, em seu direito legítimo, mostrando o que de fato aconteceu e deixando claro que o Hamas, grupo terrorista que o PT se nega a chamar como tal, que é o problema. Outro sinal da péssima gestão na qual se encontra nosso país se dá pela declaração de Flávio Dino, comunista, ministro da Justiça. Houve uma operação da Polícia Federal que prendeu brasileiros que teriam ligação com o Hezbollah e que estariam planejando alguns ataques em sinagogas no Brasil. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou que a agência de inteligência israelense, Mossad, contribuiu com as investigações brasileiras. Afirmou ainda que a operação da PF brasileira frustrou um ataque terrorista no Brasil, planejado pela organização terrorista Hezbollah, dirigida e financiada pelo Irã. Pois bem, ao invés de Flávio Dino agradecer ao Mossad pela cooperação, resolveu atacar Netanyahu e o Serviço de Inteligência Israelense. Em seu perfil no Twitter, ele escreveu, abre aspas, Nenhuma força estrangeira manda da Polícia Federal do Brasil e nenhum representante de governo estrangeiro pode antecipar resultados de investigação conduzida pela Polícia Federal ainda em andamento. Fecha aspas. E para completar o vexame desse desgoverno, foi o inelegível Jair Bolsonaro que intermediou que reféns brasileiros fossem soltos. Para a CNN, Jair Bolsonaro relatou que conversou com Yossi Shelley, um dos assessores de Benjamin Netanyahu, e que pediu apoio ao governo de Israel para a liberação de brasileiros que estão, desde o início do conflito, no sul da faixa de Gaza. A conversa ocorreu há três dias, segundo o ex-presidente. Abre aspas para Bolsonaro. Conversei com o assessor especial do Benjamin Netanyahu e ex-embaixador do Brasil e pedi um apoio para a liberação dos brasileiros. Yossi me relatou que não há nenhuma medida restritiva, não há nenhum empecilho por parte do governo de Israel. Israel concordou que os brasileiros têm que sair da região, seja por Israel ou pelo Egito. Fecha aspas. Em 11 meses de governo esquerdista, já passamos por situações sérias, mas nunca por uma vergonha gigantesca como essa. Enquanto Lula fala de jaca e de ligar para amigos do Hamas, Bolsonaro, o inelegível, é quem se comporta como o verdadeiro diplomata.